São 6 horas e 51 minutos, hora da gente ir à Brasília ao vivo. A Luciana Verdolim está nos esperando no Palácio do Planalto. O presidente Lula visita hoje áreas do Pantanal, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Vai sobrevoar áreas atingidas pelos incêndios. Luciana Verdolim, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Olha, a gente tem dito que foram os maiores incêndios dos últimos 70 anos. Foi necessária uma mobilização grande da administração federal com o governo do Estado. Por isso, depois de várias visitas da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, dessa vez é a hora do presidente Lula visitar pessoalmente as áreas, a estrutura que foi montada com recursos federais e anunciar, inclusive, a necessidade de uma política nacional. Vai ser sancionado o projeto que cria uma política nacional de prevenção aos incêndios lá no Pantanal. A avaliação que se faz é de que é preciso investir principalmente na prevenção, levando em consideração a necessidade de preservação lá da região. Lula visita tanto o Mato Grosso do Sul, embarca daqui a pouco, às 9 da manhã, para Corumbá. Logo depois, vai para o Mato Grosso. Vai participar de entregas de obras do Minha Casa Minha Vida e também participa de anúncios de ampliação, de obras de ampliação dos aeroportos de... Eu tenho a notação dos aqui. Dos aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e também Alta Floresta. A avaliação que se faz é de que é preciso investir nos aeroportos para garantir uma maior mobilidade, levando-se em consideração a necessidade, inclusive, de se incentivar o turismo local. Vale lembrar que Lula queria anunciar o Plano Safra deste ano lá na região, que é uma grande produtora agrícola. Mas houve problemas de agenda e isso não foi possível. A avaliação do Palácio do Planalto também é de que é preciso uma maior aproximação exatamente com esse setor, que é bastante importante da economia brasileira. Por isso, a visita do presidente Lula hoje lá em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 9 horas da manhã Lula embarca. A partir das 10 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã, já tem agendas lá no Mato Grosso do Sul. E nós vamos acompanhar tudo juntos aqui no Jornal da Manhã. Luciana Verdolim ao vivo, direto de Brasília, às 6h54. Repita. 6h54. Bora! Bora!